Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, é dia de Uquete, o dia que a gente tira as dúvidas que a maioria das crianças tem. São tantas as dúvidas que ficam dentro da nossa cabecinha e hoje eu vou responder algumas perguntas. Vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é, de onde veio o mundo e as coisas que existem nele? Bom, o mundo, todas essas coisinhas que existem nele vieram de Deus. Deus criou tudo. A outra pergunta é, por que nós existimos? Bem, nós existimos porque Deus nos criou. Ele nos criou com o amor infinito e Ele quer fazer a gente muito feliz. Então, a gente tem que se esforçar ao máximo para ser muito feliz aqui, porque é isso que Deus quer. Na semana que vem, eu vou responder a seguinte pergunta. Como nós sabemos que Deus existe? Ai, eu tô muito curiosa para saber a resposta a essa pergunta. Na semana que vem, na segunda-feira que vem, vou responder essa pergunta aqui para a gente. Tchau, crianças! Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus! Tchau, tchau!